A parte do senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2024. Hoje vamos estudar a lição de número 1, que traz por título. Quem é Deus? Boa esta pergunta, viu? E pode se preparar, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja DB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo. Videoaula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1. Na sexta-feira, este é o nosso lição de número 2, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 1 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2024, que traz por título, Quem é Deus? Boa esta pergunta, né? Veja só, essa atividade ou essa dinâmica tem algumas formas que você pode estar realizando. Mas fica tranquilo que eu vou passar para vocês todas as formas. Tanto que, se você quiser, essa primeira forma você pode aplicar no início e a segunda você pode aplicar no final da sua aula. Depende do seu tempo e da sua organização. A primeira atividade é o seguinte, você vai estar escrevendo cartaz, então somente com a pergunta, Quem é Deus? Somente com a pergunta, Quem é Deus? Nesse momento você apresenta o cartaz para os seus alunos, leva também um piloto ou uma caneta, porque eles vão precisar vir até a frente, escrever uma frase, escrever uma palavra que representa quem é Deus para ele. Você vai chamar Júnior? Por gentileza, Júnior, escreva aqui uma frase, uma palavra que representa quem é Deus para você. Ele vai vir, vai se levantar aqui e vai estar escrevendo, Deus ele amou, excelente, Deus ele é eterno, isso mesmo, Deus é libertador, ô glória, Deus é onipotente, excelente. Deixa a sua turma participar. Nesse momento daqui, eu não acho interessante você interferir na resposta dos seus alunos. Deixa cada um vir na frente, escrever quem é Deus para ele, tá bom? Após isso, você terá um cartaz sensacional com a resposta dos seus alunos sobre quem é Deus. Deixa Deus usar essa turma e assim depois você poderá compartilhar nas suas redes sociais esse cartaz escrito Quem é Deus pelos seus próprios alunos. Aproveita e me marca lá no meu Instagram, viu? PR Giovanni Santos e Descomplicando.teologia, que é o Instagram do nosso canal, que eu compartilho e deixo aquela parte de senhor toda especial para você. Mas pergunte o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho dito, aqui é tão somente uma sugestão de atividade que você pode aplicar no seu início da sua aula, tá bom? Vai ficar sensacional, porque aqui será a resposta dos seus próprios alunos. Você não vai estar interferindo em nada. Mas se gostou, já sabe, se inscreva no canal. Agora vamos para a nossa segunda atividade ou segunda dinâmica que você pode aplicar na lição de número 1 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2024, que traz por título Quem é Deus. Mas antes, presta bem atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544 Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para o encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo, o teu link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Agora, por gentileza, vamos para a nossa segunda dinâmica. Observe, pegue aí caneta e caderno. Veja só como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Pegou seu caderno? Pegou sua caneta? Vamos para a atividade. Você pode fazer o mesmo cartaz. Olha, com a pergunta, quem é Deus? O mesmo cartaz com a pergunta, quem é Deus? Deixa assim também. Só que dessa forma, você pode estar levando para a sua turma algumas frases sobre a existência de Deus. Isso mesmo, algumas frases sobre a existência de Deus. Eu aqui separei 15 frases que você pode estar levando para os seus alunos sobre quem é Deus. Frases já prontas, tá bom? Você vai levar para a sua turma, mistura tudo e você distribui de um em um. Se você tiver poucos alunos, cada aluno pode pegar duas tiras. Fica à vontade também. Agora, vou passar para vocês aí 15 frases sobre quem é Deus. Você vai pegar essas frases, vai estar colocando um pedacinho de papel e vai levar para a sua turma. E no final eu mostro como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Primeira frase sobre quem é Deus. Deus é a inteligência suprema que criou o universo. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Deus é amor, bondade e misericórdia infinitos. Quarto, Deus é um ser transcendente, além da compreensão humana. Quinto, Deus é a fonte de toda verdade e sabedoria. Sexto, Deus é a força criativa que sustenta o cosmo ou tempo. Deus é o juiz justo que governa o destino dos homens. Deus é o poder que opera milagres e maravilhas. Deus é refúgio e fortaleza em tempos de dificuldade. Décimo, Deus é o pai amoroso que cuida de seus filhos. Décimo primeiro, Deus é o caminho à verdade e à vida. Décimo segundo, Deus é o amigo fiel que nunca abandona seus seguidores. Décimo terceiro, Deus é a luz que dissipa a escuridão da ignorância. Décimo quarto, Deus é a inspiração por trás de todas as grandes obras e realizações. Décimo quinto, Deus é a esperança que alimenta o espírito humano em tempos de desespero. Meu Deus amado! São 15 frases importantes sobre a existência de Deus. Te pergunto, você concorda com todos, discorda? Fique à vontade e levante também essa discussão com seus alunos. O que é que você vai estar fazendo? Você vai pegar essas frases, tá bom? Pegou caneta, pegou lápis e já anotou, né? Você vai escrever no pedacinho de papel, vai levar para os seus alunos. Chegando lá, o cartaz vai ficar exposto na sala de aula com a pergunta Quem é Deus? Após isso, você distribui para os seus alunos. Cada aluno vai pegar uma frase dessa. Ele vai precisar fazer a leitura e você vai questionar. Júnior, você concorda com essa frase? Essa frase é verdadeira ou é falsa? Ah, pastor, é verdadeira, eu concordo. Pronto. O que você entendeu dela? Você vai questionando para que a sua turma possa falar e participar. E claro, você também vai estar ajudando a sua turma a responder. Após isso, você concorda ou concorda? Pronto, vamos aqui colar. Você vai pegar essa frase e vai colar aqui. Já tudo prontinho, você vai estar colando todas as frases. Toda a participação dos seus alunos, eles vão pegar, fazer a leitura, você questionar. Você vai estar questionando a sua turma. Você se concorda? Sim. Por quê? É verdade? Não. É mentira? Por quê? Deixa a sua turma falar. E após isso, você vai estar colando aqui. E assim você terá um cartaz sensacional, com 15 frases importantes sobre quem é Deus. Eita, glória! Vai pegar fogo a sua turma, viu? Mas quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Pastor, eu vou modificar. Fique à vontade. Aqui é tão somente uma sugestão, uma ideia, que você possa aplicar na sua turma. E você já sabe também, se você quiser essa dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog oficial. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Você vai entrar no nosso blog, você clica no menu pré-adolescentes. Lá você vai ter acesso a essa dinâmica digitada e essa explicação também por escrito. E lembrando, normalmente a dinâmica e a lição comentada, eu estou colocando na mesma semana da aula. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, até sexta-feira, antes da aula, estou colocando a leitura diária e a dinâmica, tá bom? E que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Obrigado a você que é inscrito, você que é membro, você que está chegando agora. Deus te abençoe e vem fazer parte da nossa família. Eita, glória! Veja! Eita, glória! Eita, glória! Eita, glória! Obrigado.